Mas oi galeta e gaita feias Mas oi galeta e gaita feias Parece até uma cruzeira Passou João a noite inteira Grudado a puxar os foles Oi galeta e como o bole Na tarde é o clarão do dia Sacramentando harmonias Pra lançar de corpo mole a gaita Que nem cruzeira dando bote A noite inteira A moitada na vaneira No meio da polvadeira E a gaita Que nem cruzeira dando bote A noite inteira A moitada na vaneira No meio da polvadeira As oi galeta e gaita feias Parece o gaita feias Mas oi galeta e que se entole Pala resmunga com xixa Dá bote no ar se espixa Venenosa que nem cobra Pingo ancha nenhuma sobra Quando toca o João cruzeira E a indiana levanta a poeira Enquanto o som se desdobra E a gaita Que nem cruzeira dando bote A noite inteira A moitada na vaneira No meio da polvadeira E a gaita Que nem cruzeira dando bote A noite inteira A moitada na vaneira No meio da polvadeira Vai ter um objeto não identificado